Atenção pessoal que está indo a dica para você agora da Artel, que é uma distribuidora autorizada da telequipo, telefones e equipamentos. A Artel é uma empresa como qualquer outra que faz a venda e instalação de equipamentos telefônicos. Só que tem uma única ressalva, ela faz a manutenção permanente dos aparelhos instalados por ela. Quer dizer, você tem uma coisa que nenhuma outra empresa te fornece que é manutenção permanente. A Artel tem o aval do ChapTur. A Artel pode fornecer a você telefones com até 10 linhas, 32 ramais e até 4 vias de comunicação interna. Faz orçamentos no local e faz o projeto junto à concessionária. Você quer o telefone da Artel? 572-6494 e 571-6096 de segunda a sexta no horário comercial.